Segundo vídeo do segundo tempo E o time de Claudio sofre ataque, o goleira se defende Chamada de 071992939316 Vai no ar Vai no ar Vem, vem, rápido Vem, vem, vem Vem, vem, vai quase Vem, vem, vem Preno, chama a roupa pra marcar aí, ó Ô 5 Ô 5 Ô 5 Ô 5 Vai caer ele, Preno Nas costas Isso Vai, vai, vai Vai, vai Pela bola, velho Pela bola, Robert Pela bola, Robert Aqui, velho Já brincou, velho Vai lá, vai lá Continuação aqui do segundo tempo, porque Pega a bola lá Tive uma falta aqui, a gente dá uma pausazinha pra não perder tempo Pela bola, pela Porra, sai Up a rodar, vai O time do Kaiquitinho está sofrendo uma pressão O time de portão está partindo para cima Infelizmente não está suportando Vai substituir o time de portão Para ganhar um tempinho Esse jogador machucado Entrou o 22 Golaço Ia ser um golaço Só que o goleiro é bom Campeão, time de portão aqui Hoje 7 do 7 Moisés, camisa 20 Fez um golaço Infelizmente A Itinga amargou essa derrota aí Geo, parabéns mais uma vez Campeão Chama lá todo mundo para tirar foto junto Tirar foto junto ali Mostrar para quem foi que vocês ganharam aí Bota no currículo É por causa do beijo não, vai lá Está aqui os campeões aqui, primeiro e segundo lugar Ele botou o meu aqui E um goleiro bom, viu Cláudio Parabéns pelo goleiro Valeu, valeu, valeu Parabéns aí o time de portão aí Geo, técnico, comissão técnica Todo mundo aí Parabéns a todos Chamada de 0 Camisa 20 mais essa do golaço 7192939316 Valeu, meu irmão Parabéns Qual é o meu nome do senhor mesmo? Ah, eu tenho o seu número, rapaz Depois eu vou pegar Me dê um oi que eu te mando Valeu Eu posso anotar o meu número aqui agora? Pode, pode É 8813 Peraí, deixa eu parar aqui 8813